filha da mãe fala galera quem fala que é bruto já trago pra vocês mais um episódio de arc survival meus amigos pessoal tava indo ali pra parte glacial pra gente começar o episódio e olha só que criatura esquisita é essa que tá embaixo de mim que eu nunca vi isso na minha vida cara que que isso velho que bicho esquisito um rabo parece de castor um bico de águia é uma parece um ave do terror com sei lá cara sei lá o que nem sei descrever isso só sei que vai cair meu velho vai cair cadê 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 porra olha eu caindo o quetzal fica ligado fica ligado próximo próximo evento aqui do nosso vídeo eu caindo o quetzal mano quem vai cair é você ave do terror na boa caiu meu amigo caiu caiu agora é o seguinte eu vou pousar aqui com muita calma porque a gente tá naquela região olha só que merda cara insetos velho insetos são muito perigosos eu ia falar que essa região é perigosa por causa do espino que é uma região típica de espinossauro que ele é tão forte quanto um rex agora eu não esperava insetos aqui insetos vão atrapalhar bastante eu vou ter que descer do quetzal e já pegar lança e pular neles mais alguém aí ou não foi todo mundo matei todo mundo opa tamanho cara puta merda o tamanho desse inseto você tá louco bom beleza não vou pegar aqui tina não eu quero saber da criatura cadê a criatura feioso cadê o feioso nossa apareceu um espino aqui eu tô fudido vai comer minha cabeça aqui ó eu sei lá o que que é isso cara ele tem penas bicho teresinosauro teresinosauro cara olha que loucura essa criatura eu acho que eu vou gastar só um que bom com ele só um que bom beleza então tá feito vou gastar um que bom só com ele a gente coloca o resto lá nos outros no mamute tal beleza eu tenho bastante narcótico cara vocês não tem noção tanto de narcótico que eu tenho porque eu tô acumulando nosso entorpecimento ele desce muito rápido tem que ficar ligado para ele não acordar e a fome a fome desse devagar então ele não é uma criatura fácil de se domar não o level 3 eu acho que vai ser legal domar essa criatura eu só não sei que ele faz eu não sei que vou fazer com ele depois que eu domar porque a gente tá voando com o quetzal aqui a ração de dodô vamos lá ração de dodô eu vou colocar só uma aqui certo você vai comer a ração de dodô porque mesmo carnívoro come ração de dodô mesmo herbívoro come ração de dodô só se você for um mutante não come nada velho tipo a foca que comia sanguessuga vamos lá no shops cara não é possível velho sério mesmo a comer o safado comeu vamos dar uma olhada quanto que ele vai subir a barra dele com a ração tem que ser muito cara tem que ser bastante para ter compensado essa ração aí sério não tem nada cara não não subiu absolutamente nada ainda sério mesmo isso será que vai subir devagar como é que é isso filha da mãe você tá bugado nessa pedra se eu quebrar essa pedra eu acho que eu dou porrada nele junto e fica ligado fica ligado na vida dele ó a vida dele tá vida 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 946.3 dá uma dá uma ligada não continua então vou quebrar essa pedra aqui para facilitar para a gente mas antes eu preciso fazer uma fogueira aqui cara tô vendo que vai dar merda aqui fogueira meus amigos fogueira fogueira que vai precisar 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 de palha e madeira que eu não tenho aqui e aqui perto tem 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 ali logo atrás daquele rex com uma boca com 246 dentes que provavelmente vai me morder no escuro quando eu não tiver olhando cara certeza que uma criatura vai me atacar agora certeza absoluta mas eu vou mesmo assim poderia fazer uma fogueira uma tocha poderia vou fazer não vou fazer porque 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 eu não gosto de ver nada pela frente aí eu peguei eu peguei madeira nem vi se apareceu a criatura agora eu morro porque eu não tô vendo nada porra brutes larga de ser noob mano sai daí eu tô pesado tô andando devagar deixa eu tirar um pouco de peso caramba cara eu sou um alvo muito fácil agora eu acho que eu não deveria ter jogado fora essa pedra acho que a gente vai precisar de pedra ali nossa eu tô com muita sorte porque essa essa região do mapa ela é perigosa e eu matei no susto essa região ela é muito perigosa não é perigosa para cá para cá para cá para cá acho que a pedra é essa daqui que maravilha já vai amanhecer acho que a melhor coisa que eu fiz foi configurar o servidor para a noite passar rápido cara que é impossível gravar a noite e ao mesmo tempo atrapalha muito porra caramba ele ele não é carnívoro essa criatura ela é herbívora uma criatura fêmea então o nosso nosso a gente colocou a ração para ela aqui e como a a gente não alimentou a gente perdeu o efeito da ração vamos colocar outra ração e vamos ver ele comendo a ração né vamos ver acho que a comida dele tá descendo muito devagar cara nossa mas que criatura difícil de domar cara tem teres inossauro teres inossauro vou chamar de teresa pô teresona aí ó olha isso bicho não sei nem cadê a cabeça dele que entrou para dentro da terra mas é uma criatura muito estranha nunca vi isso mas ela tá fazendo gastar nos itens tudo para poder domar ela eu sei lá se não dá uma olhada na cela dele teres inossauro teres inossauro só pode ser usado na mesa de ferreiro já vamos criar isso ali em cima do quetzal que eu vou montar nele agora se ele não voa pelo visto que ele não tinha asa né senão ele teria saído voando já que ele não voa o que eu vou fazer com ele eu não sei não sei de verdade acho que eu tenho material suficiente aqui selas anquilo t-rex para ser não tenho então doeticos quetzal plataforma de quetzal dancleos teus teres inossauro essa aqui tá faltando que madeira madeira eu tenho aqui no inventário pô ainda vai faltar ou não não tá aqui dá para fazer já ok vamos fazer então se essa criatura foi inútil bicho eu vou grilar para caramba cara porque tá dando trabalho para a gente nós estamos pausando a nossa exploração glacial por conta de uma criatura dessa filha da mãe me pegou no susto cara nossa que susto mano só escutei os passos tou 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 caramba eu tava concentrado cara quase caguei nas calças aqui ô luan chega aqui velho não afasta não ele tá no no neutro ia querer me defender puta cara que susto menos mal que era um carne né se fosse um rex eu tava fudido se fosse um espino aqui é região de espino galera aqui é região de espino espinossauro aparece muito aqui lã pau pousa e fica quieto velho sossega o seu rabo cara que susto cara putz vamos dar uma olhada em volta aqui que nós temos aqui nós temos raptor nós temos triceratops que é o trike só né só então tá de boa tá de boa beleza que eu vou fazer eu vou aproveitar então que eu matei esse safado filha da mãe eu vou pegar a carne prime dele 9 carne prime colocar dentro da geladeira eu tô ligado que dura pouco né a carne prime na geladeira dura pouquinho fora dura 2 minutos dentro eu acho que a questão assim de uns 10 15 minutos já acaba já perde ela mas eu vou deixar aqui porque vai que nos é útil por algum motivo vai que a gente deita aí um espinossauro alguma criatura aí ó dentro da geladeira ela dura 20 minutos meu irmão dura bastante pô nossa achei que durava menos show de bola e eu vou colocar mais umas carnes aqui também pra gente poder ter reserva de carnes também show de bola hein show de bola cara essa base nossa dentro do quetzal tá show de bola tudo que a gente precisa tem dentro do quetzal bastante carne prime ali agora foi até bom esse carne ter aparecido aí me deu o maior susto mas foi bom quase caguei nas calças mas tá bom bom então galera tá quase terminando aqui voltei com vocês nossa bicho eu tô aqui sem brincadeira já tem muito tempo já não esperava que essa criatura fosse demorar tanto tem que ser muito top tá ela tem que ser de verdade muito top para ter compensado porque cara na boa demorou muito tempo cara muito tempo eu acho assim jogando por baixo deve tá uns 40 minutos aqui cara deve tá mais brincar só esperando aqui ó criatura level 3 level 3 tem que ser muito bruta também isso aqui tem que partir um hex numa bicada beleza o lance que eu faço aqui pessoal para domar mais rápido aí é o seguinte é geralmente eu coloco a criatura no chão deito ela no chão e eu deixo ela com fome e aí ela fica ali com fome até baixar bastante na hora que ela desce bastante ali a fome dela aí eu começo a colocar comida olha só bicho já está quase no máximo a barra de domando tá bem no ponto já mais uma vez que ela comer e já eras será que vai dar tem que deixar ela comer ficar com fome eu só atrapalhei a situação tá beleza vamos deixar ela ficar com fome enquanto isso deixa eu ver aqui o luar fala luar que está fazendo aí brother caramba bicho que caramba de bicho demorado caramba aí eu tô carregando merda na mão e a merda tá até estragando tanto que eu tô demorando para usar porra nossa barra a barra de inconsciência dela é incrível eu já deve ter gasto uns 70 narcóticos com ela com essa criatura caramba como como ela demora cara para domar que criatura filha da mãe cara tô começando a ficar com raiva dela quinhaca tem um réptor ali na frente eu tô ligado com ele cara nenhuma criatura agora vai me dar susto não e aí velho já tá pronto aí ou não ae meus amigos vamos colocar o nome aqui de teresa com h teresa com th porquê brux porque ele é porque ele é muito feio velho nossa que criatura feia meu amigo você consegue ser tão feio mas tão feio quanto o ducleus teus cara você merecia o nome de feioso também ou feiosa né já que é fêmea nossa ele é grandão cara olha isso só que eu sou muito pesado para ela tô com muitos itens pesados aqui deixa eu tirar um pouco de item pesado em cima de mim que eu tô ligado que ele é level baixo e eu sou muito pesado tô ligado que eu sou pesado mesmo vamos tirar um pouco de coisa humm vamos ordenar por peso a calça aqui tô pesando bastante e também o dorso beleza 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 vamos lá dar uma olhada agora mas teresona você é muito feia na boa mesmo você é muito feia como você é feia só que eu quero ver sua poder de ataque ou vamos ver com aquele réptor ali aquele réptor tá se aproximando acho que tá querendo treta vamos ver qual é a dele deixa eu dar uma olhada aqui sua saúde tá boa tá ruim não ai 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 cheia de não sei o que aí nós temos um réptor volta aqui réptor tá vazando velho caramba cara dá alta as garrada olha isso caramba cara ele é brutão cara teresão aqui é foda haha é uma máquina de guerra meus amigos caramba vamos 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 ver o que a gente pode fazer com ele o que que ele faz de diferente vamos testar mais um pouco ali eu preciso ai 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 criatura tosca cara ela é top mas ela é tosca vamos vamos falar para o luar seguir a gente mais um nível tereza porra ai sim hein hahaha vamos lá vamos seguir aqui e bora ver você em ação terezão bora ver você em ação eu quero ver o que você consegue fazer vou te soltar aqui não agressivo pessoal as vezes gosta de ver eu em cima da criatura brigando mas eu de fora dá para ver melhor se ela é boa ou não de ataque entendeu cadê o uau não tem agressivo para essa criatura como assim pô tá então ataca meu uau vai tá contigo meu irmão tá contigo ah lá vai o luan né luan tem que participar né véi luan sossega véi o terezão cara o terezão é foda bicho ele é foda de verdade cara eu já te falei para você ficar na sua não já ou não ativar movimento livre não 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 é isso que eu quero hummm tá passivo então cara você vai ter que ficar no passivo isso tá difícil chega ai chega ai terezão chega ai vem vem tereza porra caramba tem um monte de bicho ali embaixo uoooooo apareceu cara apareceu que eu tava com medo o rex velho o rex tá ali embaixo o rex a gente não tem a menor chance contra ele se você cair aqui você é um animal você não vai cair aqui hein se cair aqui você tá tá na merda purinha tá então nós temos um probleminha pra voltar pra casa com o terezão tá nós temos um baita de um probleminha cadê o luan luan o que você tá fazendo ai cara o que que o luan tá fazendo velho luan tá lá na frente cara lá na frente lá na porra luan o que que você tá fazendo opa nossa eu dei uma uma lançada cara na tereza porra bicho a minha lança é foda porra luan o que que você tá fazendo ai cara o que que você tá fazendo bicho o que que você tá fazendo bicho o macaquinho cara o macaquinho bicho o macaquinho bicho sam o macainho bicho o macaquinho bicho vc o macaquinho bicho o macaquinho bicho o macainho bicho Nossa, cara, essa região é muito perigosa Luan, cara, bicho Tá demais, cara Não, bicho Pra eu deserdar esse Luan não tá custando, hein Aí, ó, tá vendo? Ele começou a fugir de mim Porra, para, Luan Aí Criatura sumiu Ah, tá aqui Será que a gente consegue domar ele, senhores? Eu realmente espero que dê pra domar de boa, hein Eita Vai, velho Vamos ver Luan, não vai me pregar uma peça, hein Não, cara, já pensou se numa daquela lá Eu de frente pro Rex e o Luan sai voando, cara Não, não vai fugir de mim, não, safado Fica aqui Vai logo, cara Você não vai querer comer mais Filha da mãe, volta aqui Um Raptor Um Dilo Porra, Dilo Sai pra lá O macaquinho Ah, não, cara O Dilo vai matar o macaco Filha da mãe Porra, macaco Come, velho Não é possível Eu tô achando que vai dar merda esse macaco, hein Outro Rex lá na frente Eu aqui brincando com o macaco, velho É pra me fuder mesmo Eu tô numa região toda perigosa, cara Toda perigosa E o macaco fugindo de mim Tá de sacanagem, velho Tá de sacanagem Eu acho que eu não consigo levar a Tereza no Luan Vocês acreditam nisso? É sério mesmo, cara Não dá pra pegar Quanto vocês querem apostar que não dá? Ah, meu irmão Meu Deus, sim Véi O que há Se chama É... Quetzal, meu irmão O que há Se chama Quetzal É isso Melhor dinossauro Que já se criaram No Ark Survival Se chama Quetzal Uma criatura morta Lá embaixo, bicho O que é aquilo ali, hein O que tá rolando ali embaixo? Ah, não Ela morreu Foi no Ark Que bug, hein Ó Um dinossaurinho Cheio de Rex Aqui Ó o espino aqui Eu falei que essa região É de espino, velho Cheio de espino De Rex Do caramba A quatro Eu tô achando que eu vou fazer uma base por aqui Que vai ser mais legal A gente já fica por aqui Vamos montar uma base por aqui, pessoal Tô afim de montar uma base aqui Então Vou pausar Vou pousar Próximo aqui É uma região que tem Tigre dentro de sabre Tem Escorpião Tem Rex Tem Reptor Tem espino Região aqui é foda, cara Eu tô ligado nessa região aqui Eu já Quando a gente tava caçando Quetzal Eu explorei essa região aqui Eu dei uma olhada Como que ela ficava Então Antes da gente ir lá pro lado Da região glacial A gente vai ter que ficar por aqui um pouco Aqui a gente tem um daqueles Titan 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 Sauron Titan Sauron Que é aqueles Pescoçudos Tem outro Igual a Tereza Igualzinho a Tereza Aqui embaixo, ó Beleza Eu vou Vou montar uma base por aqui, cara É o melhor lugar Pra gente ficar Numa parte perigosa do mapa Se a gente quer perigo É por aqui Meus amigos Vou montar ela aqui E a gente cria essa base No próximo episódio Bem aqui Bem aqui, ó Nas costas Desse Paredão Ha ha Tereza tá aqui Luan tá aqui Tô vendo a tela tremendo Provavelmente é um Rex chegando Enquanto ele não chega Vamos pausar aqui o jogo E a gente continua no próximo episódio Meus amigos Muito obrigado a todos vocês Que acompanharam até aqui Pra quem está até aqui agora No vídeo Gostou Não esquece de deixar o seu gostei Você não paga nada Deixando o seu gostei Meus amigos É isso aí Gostou do vídeo Deixa o gostei Não é inscrito no canal Se inscreva E valeu